E o canal aberto desta semana apresenta uma série de reportagens produzidas pelo TV Repórter. Vamos apresentar as principais ações que estão sendo realizadas em Porto Alegre e cidades do Rio Grande do Sul para combater o mosquito Aedes aegypti. O mosquito é transmissor das três doenças que se tornaram uma epidemia no Brasil. Dengue, Zika vírus e chikungunya. No episódio de hoje, a gravidade delas e as pesquisas que estão sendo realizadas. A reportagem é de Simone Feltz. O Marco Antônio é médico de saúde da família na Vila Pinto, bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. Hipertensão, diabetes, obesidade são problemas bem frequentes aqui. Lá na Venezuela, de onde ele vem, o principal mal era outro. Eu fazia plantão numa época na emergência de um hospital e aí já tinha um grupo de pessoas lotando a emergência e mais um grupo de pessoas sem nenhuma ordem afora. Estou com febre, estou com dor de cabeça, eu também tenho febre. O país todo está vivendo uma grande epidemia, mais de 70% de aumento na incidência do número de casos no país todo. A letalidade esse ano da dengue, ela aumentou muito. O Rio Grande do Sul noticiou, infelizmente, dois óbitos. O dengue é causado por um vírus para o qual o ser humano tem imunidade permanente. Então, se você tem dengue tipo 1, é a única vez na vida que vai ter. Se tem tipo 2, é a única vez na vida. Só que tem uma coisa. A cada vez que você fica doente por causa do dengue, é pior que a anterior. Alguns sintomas são semelhantes, como a febre e a presença de manchas vermelhas. A dengue costuma causar muita fraqueza e dores pelo corpo. A chikungunya, uma dor aguda nas articulações e o indivíduo fica curvado. O zika vírus, em 80% dos casos, não apresenta qualquer sintoma. A dengue é mais letal e pode evoluir para a forma hemorrágica. Mas a chikungunya pode manter os sintomas pela vida toda. A chikungunya pode chegar a ser uma coisa bem ruim para a pessoa, porque pode ficar com sequela. Assim, os serviços de saúde estão atualizando as capacitações. Agora, além da dengue, os profissionais precisam estar aptos para identificar rapidamente os casos de chikungunya e do zika vírus. É que agora quem nem nasceu pode ser vítima do mosquito. Por isso, cuidado com as grávidas, porque o zika vírus pode trazer sequelas definitivas. A Organização Mundial da Saúde já tem como certo a relação entre o zika vírus e a microcefalia. Nós não podemos dizer que é exclusivamente pelo zika vírus. Pode ter outras condições que também causem, e tem outras condições que causem a microcefalia. Agora, com esta quantidade que nós estamos tendo hoje, não tem outra explicação. O Ministério da Saúde acabou revisando um dos critérios de notificação da microcefalia. O perímetro encefálico passa a ser menor ou igual a 32 centímetros, e não mais 33. Ela faz com que os ossos do crânio acabem se fechando muito, muito rápido, limitando o desenvolvimento do cérebro. Então, isso aí vai ter uma repercussão, desenvolvimento psicomotor da criança, e vai marcar seu futuro. Num primeiro momento, o médico não tem muita certeza de qual é o vírus que a pessoa tem, né? E nem se é um desses três também. Todo caso suspeito, o município local notifica o caso, faz uma coleta de sangue e envia para o LACEN. Nós temos um sistema de informação chamado GAL, que é uma de gerência de laboratórios. Esse paciente, seus dados são inseridos, acompanha uma ficha. No caso da dengue, são dois tipos de exames dependendo da amostra. O sorológico detecta a presença de anticorpos para a dengue. Anticorpos contra o vírus. E isso quer dizer o quê? Que a doença está em fase aguda, está em curso. Aqui é essa sala de PCR, né? Esse é um ambiente super limpo, em que os reagentes para a biologia molecular são preparados. Se a amostra é coletada cedo, no início dos sintomas, a gente consegue identificar qual é o tipo de vírus que a pessoa está portando. E, como última etapa, essas amostras vêm para esse equipamento, então, que amplifica o material genético do vírus, né? E identificar qual é o tipo de vírus que está circulando de dele. O LACEN também encaminha os testes para chikungunya e zika vírus. A amostra, com suspeita de zika ou chikungunya, é encaminhada para um laboratório de referência nacional. Nós estamos solicitando, junto ao Ministério da Saúde, um protocolo detalhado com a intenção de poder implantar aqui no LACEN do Rio Grande do Sul, esse exame também para a zika vírus. É uma ferramenta importante para as vigilâncias epidemiológicas de cada município tomarem as ações ambientais para a contenção da doença. Obrigado.